Música Presidente do Partido CNRT, Cairala Xanana Guzmão, questiona a qualidade de tinta, nebe daudão ne usa e a eleição parlamentar, tamo tuir Xanana nhe haré, tinta refere belê a moço manipulação, tamo lá e a qualidade. Maibê, chefe estado José Ramazorta Hatete, nea parte ladun Hatene, conaba a qualidade de tinta refere tamo programa Nações Unidas ba desenvolvimento kayundipi, macalo teste ba tinta ne iha fulang abril liubá. Bom, haula tene se tinta iha qualidade de calai, mas ne fulang abril liubá, haula teste, punut e o NDP, macalo encomenda e depois haula teste público, o Partido CNRT participa e o teste, né, e rototo satisfeito com a tinta, né. Pode ser que faça tinta selo, mas voa na be, a voa nu implementa, mac tinta na be, e o NDP, punut, macalo procurman e lorimai Timor-Leste. Tinta ne be usa iha eleição parlamentar, governo lihusi estei, tau osan, bayundipi, rodihalo processo aquização, rodisosa, hamutuk rihun sanulu. Orçamento ne be aloka bayundipi, rodisosa, tinta ne, quase dólar americano, rihun atusrat. Felicitas Borges, Marito da Costa, Jemen. Felicitas Borges, Marito da Costa, Jemen.